Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora, no giro semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a Rosa Maria Corrêa com vocês, começando mais um giro semanal, repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato sindipetro.org.br entre os dias 23 e 27 de agosto. Para os comentários, estamos aqui com muito prazer, recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Roberto Santos. Como vai, Roberto? Tudo bem aí contigo? Ô, Rosa, tudo bom. Semana complicadinha aí, né? Venda da Reman, vamos tocar nesse assunto aí mais para frente, mas vamos lá, vamos tocando. Estamos aqui também com o Dantas. Como vai, Dantas? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Rosa. É um prazer mais uma vez estar aqui. Como o Roberto falou, infelizmente as notícias não são boas essa semana, mas a gente segue na luta. Sim. Eu até trouxe umas notícias aqui boas, mas nada comparado a essa péssima, né? Da venda da Reman. E você, Vitor, como tá? Tudo bem? Vindo aqui com a gente pela primeira vez? Opa, tudo bem, sim. Sou do TABG e vamos torcer para ouvir essa notícia sua. A boa, né? E a gente também está recebendo aqui o Júnior. Como é que está, Júnior? Tudo bem com você? Opa, boa tarde, pessoal. Vamos ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 23, aí a minha notícia é boa. Abrimos a semana com uma ótima notícia. Foi lançada a cartilha virtual do Sindicato RJ sobre teletrabalho. É um material focado na pauta para o regramento permanente do teletrabalho e essa pauta foi aprovada em assembleia com a categoria. Eu vou deixar o link de acesso aqui para vocês no descritivo desse programa, né? Que é uma publicação que vem para desmistificar principalmente as informações sobre as posições do sindicato sobre o assunto, já que existe muita desinformação rolando por aí. E a outra boa notícia, né? É que na segunda-feira a gente soltou um vídeo bem legal gravado pelo advogado Bruno Garcia sobre a abertura do balcão virtual de atendimento no setor jurídico do sindicato exclusivo para as questões relativas à AMS. Os atendimentos com os advogados devem ser previamente agendados pelo e-mail jurídico arroba sindipeto.org.br. Eu vou deixar aí para vocês também e eu vou deixar o link desse vídeo também aí para vocês. Roberto, esse meio de atendimento vai facilitar a vida dos associados e agilizar principalmente os trabalhos do jurídico, né? Exatamente, Rosa. Essa questão da AMS é complicada porque, assim, vão ser ações individuais, né? E cada ação vai ter a sua peculiaridade, sua particularidade. E por isso que a gente optou, né? A gente conversou bastante, a gente até vinha recebendo, né? Alguns e-mails já em relação a isso, só que... E a gente até demorou um pouco, né? Para dar vazão a esses e-mails, para dar vazão a esses demandas, porque eram... eram demandas que precisavam ser analisadas individualmente e até com contato com o associado, né? Justamente para o advogado perguntar, pegar o contra-cheque ali, dar uma dessecada, enfim. Para a gente, para os advogados aqui do Sindipetro, verem a melhor forma de fazer o ingresso, né? Dessa ação. Inclusive, veio numa... Quer dizer, não veio? Poderia ter vindo antes, né? Até o balcão, né? Mas, enfim. A hora talvez seja oportuna também, porque está circulando um áudio aí no Zap. De repente, até é bom a gente fazer uma matéria depois sobre isso. Um áudio, acho que é de um petroleiro radiovaldo, alguma coisa assim, falando sobre a MS. E até confesso que ainda não ouvi o áudio, porque eu tenho um pouco de trauma de negócio de áudio. Eu não gosto muito de ouvir, mas, enfim, isso daí eu vou ter que ouvir, não tem jeito. Estou procrastinando ouvir esse áudio. Mas, quando surgem esses áudios, falando ah, ação da MS, ganhei. Não sei o teor do áudio, não, mas deve ser algo do tipo, ah, ganhei a ação, não sei o quê, e quem não entrou é bobo e tem que entrar para ganhar. Então, assim, esse tipo de áudio, acaba gerando um alvoroço na categoria. Eu recebi esse áudio de várias, várias pessoas, vários diretores da identidade. Então, assim, veio bem a calhar nesse balcão, porque a gente justamente vai poder atender, vai chamar os associados, né, que estão se sentindo, né, prejudicados com esses descontos aí. Tem descontos aí que são absurdos aí, é sacanagem mesmo que está sendo feita. E vai ser bom para a gente dar esse tratamento individual e ingressar o mar rapidamente aí com as ações. Na terça-feira, dia 24, publicamos que o Sindipetro RJ apoia a luta dos trabalhadores terceirizados que moram na ilha do governador e hoje estão desempregados. Essa luta é para que a Petrobras garanta a inclusão de mão de obra local em todo e qualquer contrato terceirizado. Vitor, houve um trancaço, né, promovido lá no TABG para chamar atenção para esse e para outros assuntos também lá na unidade, né? Então, teve o trancaço. Eu gostei, foi bem, achei bem produtivo. Inclusive, tivemos retorno de duas empresas, conseguimos cinco vagas para esses moradores lá da ilha e a ideia é continuar, né? Pô, aí você superou a minha notícia. Eu tinha duas notícias aí boazinhas e você trouxe uma notícia super boa, né, com essas cinco vagas. Sim, sim. Foram três profissionais e dois para ajudantes, uma empresa que está começando lá para limpeza de tanque. Ótimo. E a ideia é continuar, continuar com esses atos que funcionam, né, e mostrar a realidade, né? Tem muita gente desempregada passando muito aperto, né? E às vezes passa despercebido, né? A gente que tem emprego e tal e não percebe. Às vezes fica um pouco longe, né? Júnior, quer complementar? Ah, o trancaço teve um ato, a gente chegou cedo para falar com o pessoal sem emprego, né? Para falar das obras que estavam acontecendo lá no TABG, por conta da visita que estava tendo, né? O pessoal fez uma maquiagem mesmo, pintou tudo para ficar tudo bonitinho, para o diretor chegar e achar que está tudo bonitinho. Deixou... Mudaram tudo lá, né? O vestiário que o pessoal usa chegaram a trancar e botaram em manutenção, só que as pessoas usam todos os dias aquele vestiário. Só que como não estava legal, estava precisando de uma reforma, botaram em manutenção para o diretor não ver. Aí a gente chegou cedo lá, encontrou com eles na entrada e explanou mesmo que as obras foram feitas só para isso. Até metade do contingente da ilha deram folga, deram um dia de folga para parecer que estavam trabalhando com pouca gente lá. Ô, Rosa, olha o sindicato aí dando as boas-vindas para o diretor, né? Com um trancaço aí, né? Legal. Junto com a campanha Quem Luta pelo Brasil Defende a Petrobras, o último programa Privatizar Faz Mal ao Brasil traz o debate sobre a privatização da Petrobras biocombustível, que está em curso neste momento. Para debater sobre o assunto, convidamos Antônio Carlos de Barros Neiva, engenheiro mecânico e mestre pela Unicamp, pesquisador do CEPEL, Centro de Pesquisas da Eletrobras, e ele também é cofundador do Movimento Bahia Viva. E também esteve presente o Gustavo Machado, que é pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos de Laésia. A gente até vai falar de uma pesquisa aqui feita pelo Gustavo ainda nesse programa. E o diretor do Sindicato RJ, Antônio Devalho. Eu convido vocês a assistirem o programa. Agora, Roberto, essa questão da PBIU é bem complicada, né? É complicadíssima, né, Rosa? Infelizmente, do jeito que as coisas estão caminhando, eu acredito que, infelizmente, a PBIU vai ser privatizada mesmo. Eu acho que está tendo pouca ou quase nenhuma mobilização. O Antônio está fazendo um trabalho ali junto aos trabalhadores, está, enfim, está dando o máximo ali. Só que, assim, se ficar só... O pessoal da PBIU fez greve. Beleza, acabou a greve deles lá. Só que não dá para ser só eles. Não dá para ser uma greve só da PBIU. É igual... A gente vai falar da Reman lá. A Reman foi vendida já. Já era. Não sei se já era. Sei lá. Ah, o pessoal da Reman tem que fazer greve. Não. É todo mundo que tem que se juntar, né? Um movimento assim. A PBIU não é importante só para quem trabalha na PBIU receber o salário todo dia 25. pouquinho. Sabe? A gente tem que entender o papel social que a PBIU faz no desenvolvimento do país, né? Então, até convido, né? O pessoal a ouvir o programa do Privatizar. Ficou bem legal. Semana passada, se eu não me engano, né? De quinta-feira passada. Dá a procurada lá no nosso feed lá, que vocês vão achar, para justamente entender que a PBIU não é só uma empresa que paga salário dia 25 para os trabalhadores, né? A PBIU é muito mais do que isso. E, assim, a gente deveria defender ela, né? Mas, infelizmente, essa é uma pauta que eu vejo que não está... Infelizmente, assim, eu falo isso com... Não falo isso rindo, não. Eu falo isso bem chateado, assim. A PBIU é uma pauta que não está mobilizando a galera. Infelizmente, até na base que eu faço parte, que o pessoal faz parte aqui do TABG. Hoje, todo mundo da TABG, né? Que está gravando, né? Sabe? Eu coloquei lá a pauta da PBIU e não teve retorno, assim. E aí, pessoal? A PBIU está sendo vendida. Ah, tá. Mas e a ação tal? É esse o papo. Enfim, infelizmente, eu acho que, enquanto a gente não tiver uma mudança nesse pensamento, né? Dos trabalhadores, a gente vai ser vendido cada vez mais e mais. Até o dia que chegar a nossa vez, né? Porque, se a gente não fizer nada, pode ter certeza que vai chegar a nossa vez. Além da PBIU ter importância dentro do sistema, ela tem uma importância fundamental para o futuro, não só da Petrobras, da empresa em si, mas do sistema energético brasileiro, porque se trata de uma produtora de combustíveis renováveis. É, a gente fez, inclusive, Vitor, esse programa, a gente fez questão de convidar o Neiva, né? Que é um estudioso dessa área. Ele é especialista, por exemplo, na eólica, né? Para ele justamente falar de como o mundo hoje vive em função de valorizar cada vez mais esse setor dos biocombustíveis. E não tem o menor cabimento à Petrobras. Ela disse que não vai sair, né? Do setor. Mas, por exemplo, deixando de ter uma estatal como a Petrobras Biocombustível, a gente se afasta mais ainda de estar, por exemplo, trabalhando com as agriculturas familiares, né? De estar acumulando, por exemplo, os créditos, né? Que são super importantes para esse setor. Então, vai muito nessa linha aí do que você estava falando mesmo. Exatamente. É o futuro da energia. Nós temos um caminho que hoje, o mundo inteiro, tende a energia sustentáveis. E a Pebio tem um papel extremamente importante no Brasil e até para outros países. Infelizmente, a nossa empresa está com uma diretriz que tende a se desfazer desse tipo de negócio, deixando a nossa sustentabilidade em risco. É uma empresa extremamente importante que está sendo deixada de lado e acaba não mobilizando os funcionários como deveria ter sido. Na quarta-feira, dia 25, publicamos matéria especial sobre as consequências da privatização da BR Distribuidora, uma das primeiras ações do desgoverno Bolsonaro. O lucro obtido com a venda da empresa só serviu para aumentar ainda mais a fortuna dos acionistas, né, Dantas? Sim, essa é uma notícia que é extremamente maquiada pela imprensa. Falam-se que a empresa teve o maior lucro, lucros históricos, e todo mundo acha que a Petrobras está indo em vento, em polpa. Pode até ser. Porém, o custo que isso está tendo para o povo brasileiro é altíssimo. O primeiro, pelos preços dos combustíveis, que hoje todo mundo tem em plena noção, está encarecendo absolutamente tudo. E a segunda parte, que a maioria não conhece, é a venda de ativos. Nós temos hoje lucro da Petrobras a partir de venda de ativos como a venda da refinaria, entendeu? Então, é uma notícia extremamente falsa. E a pior parte disso tudo é que esse dinheiro basicamente está indo para os acionistas nos Estados Unidos. e nós estamos exportando nossa riqueza, nós estamos exportando nosso dinheiro sem nenhum tipo de preocupação com o povo brasileiro. Se a Petrobras tivesse a consciência da importância dela, na verdade, os diretores, isso já vem de outras gestões, se a gente tivesse conseguido barrar esse tipo de pensamento, hoje o Brasil não estaria na situação que está. Aliado a isso, nós temos esse governo que está simplesmente destruindo o Brasil, se transformando numa população, pior gestão da história do povo brasileiro. E, infelizmente, tem gerado resultados e nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Então, é uma notícia extremamente triste sobre as privatizações. As pessoas não têm essa noção, acham que privatizar é igual privatizou a rede de telecomunicações, vai melhorar. Não melhorou. Nós temos hoje o nome de internet mais caras do mundo. Privatiza a Vale, a Vale exporta toda a riqueza que tem e destrói as cidades igual Brumadinho, sem nenhum tipo de consequência, nem nada, sem responsabilidade social, sem responsabilidade financeira, sem absolutamente nada. E hoje, a gente, como funcionário da Petrobras, tendo plena consciência em relação a isso, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos força de luta, nós temos força para poder tentar barrar isso. e acho que a gente tem que seguir esse caminho, porque o futuro de todo mundo, do país, dos nossos filhos, netos, enfim, na nação brasileira, depende de nossas ações hoje. Porque, se esperar mais tempo, a Petrobras vai ser vendida como tem sido. É isso aí. Bom, no dia 26, infelizmente, como já comentamos aqui, noticiamos a venda da refinaria de Manaus. E, absurdamente, quem comprou a Reman foi a Rean Participações, que é constituída pela Atenes Distribuidora. É uma distribuidora que domina completamente o mercado de combustíveis em Manaus. Agora, vejam que, em 2011, os sócios dessa distribuidora chegaram a ser condenados por formação de cartel de combustíveis na cidade. Esse é um bom exemplo para mostrarmos que os privatistas criticam as estatais de monopólio, falam que o problema todo é o monopólio, mas eles podem tudo, não é, Roberto? É, podem tudo. À medida que a gente, como povo, como sociedade, não se organiza para dar um baixa nisso, eles podem tudo mesmo. E a gente vê esse tipo de absurdo. Eu nem tinha me atentado nessa questão do monopólio que tu falou. Justamente, além do monopólio, tu não pode ter refinaria, tu não pode ter a distribuição, não pode ter. Mas tem, eles têm. Pode tudo, pode tudo. E é até uma grande mentira essa questão que a Petrobras tem monopólio. Isso é uma das mentiras que o pessoal conta para tentar justificar uma privatização. E assim, pessoal, isso aí, a gente falou desde aquela reunião lá do... Acho que foi 22 de abril de 2020, lá do Bolsonaro, que ele falou que queriam pegar a morrada dele, não sei o quê, que ia mudar a PF. Aí teve o Salles, que falou da boiada. Aí a gente vinha brincando. Todo episódio a gente falava da boiada. Brincando, entre aspas. E esse daí foi mais um boi. A Reman foi mais um boi. Eu estava conversando com os petroleiros de outras bases, que são até da Transpetro também, não são aqui do Sindicato e da nossa barra, mas a gente estava trocando uma ideia. O que será que está atrelado a Reman também? A gente estava tentando fazer esse exercício. Eu ainda não... Acabou que eu nem corri atrás dessa resposta, mas tem toda uma cadeia de terminal, enfim, que está atrelada ali a Reman. E assim, somos todos da Transpetro aqui no TABG, e a gente fica pensando muito nisso também. Por exemplo, a gente tem a TABG, está atrelada à Reduc. Aí vem a Reduc. E aí, o que vão fazer com a gente? Vai continuar a Transpetro? E aí? Então, é até uma boa... Uma borra, né? Enfim. Mas é uma coisa que é interessante, talvez, a gente fazer. É observar como vai ser feita essa privatização. Pelo jeito, não vai ter luta. A gente... Eu tinha visto pelo menos no dia, no site lá da FUP, que a Reman lá é base FUP, também não tinha nada. Então, acho que, sei lá, o pessoal está meio entregue já. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Ver se... Tentar tirar uma coisa boa. Vamos tentar tirar uma coisa boa dessa privatização? Vamos ver se isso, pelo menos, assusta quem sobrou para ver se a gente começa a defender o que sobrou. Até o Dantas falou aí da privatização da Petrobras. Eu não acredito, não. Mas eu acredito que a gente vai vender tanto ativo se a gente não não fizesse contraponto, que a Petrobras vai virar um escritório que vai ter o presidente e o secretário. Uma sala lá no centro da cidade, o presidente e o secretário, isso aí vai ser a Petrobras. Vai ter vendido refinaria, vai ter vendido... Enfim, todas as unidades, vai ter vendido até o Ediz, e vende tudo. Vende tudo, fica só o presidente e a secretária lá. Fico imaginando que a gente não possa caminhar para um cenário desse. Então, assim, é uma notícia horrível, uma notícia muito ruim e que talvez a gente possa tentar tirar isso. Se a gente não se mobilizar, é isso que vai acontecer. Não tem jeito, Rosa. Não tem jeito. Na quinta-feira, também divulgamos uma pesquisa superimportante feita pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAES, mostrando que o processo de privatização da Petrobras não apenas deve ser barrado, para o pesquisador Gustavo Machado. Todas as medidas acumuladas nesse sentido de privatização em mais de 20 anos, para a gente ver o tempo que tem que estão desmontando a empresa, precisam ser revertidas, Roberto. É, Rosa, assim, bate também num ponto que é fundamental, que acho que tem que estar sempre na nossa cabeça, na ponta da língua. A Petrobras, quando ela foi criada, lá em 1953, se eu não me engano, 1953, ela não foi criada assim, chegaram os caras, pô, vamos fazer uma empresa aqui para ganhar dinheiro, para tirar os tubos aqui, tirar um petróleo aqui e ganhar grana? Não. Petrobras, ela foi feita visando o desenvolvimento do país. Eu acho que isso daí tem que ser o norte da empresa, isso daí não pode fugir. E, assim, eu não sei se ao longo do tempo se desvirtuou, ou se no segundo dia já se desvirtuou esse pensamento, mas, enfim, a gente viu uma situação hoje que até o Dantas falou, o pessoal vende ativo para dar lucro para o acionista, que está lá fora a maioria deles. Mas, enfim, o objetivo da Petrobras é esse, além de desenvolver, por exemplo, a questão dos combustíveis, que está se falando muito, gasolina, hoje andei na rua, fui levar a minha esposa do dentista, aí está a gasolina batendo R$6,50. E, assim, não é só o preço da gasolina que eu vou botar no meu carro para ir no dentista, não é só isso, a gente sabe que o preço da gasolina interfere em vários preços de vários produtos, inclusive da cesta básica do povo. Então, assim, isso é um pilar da Petrobras, pelo menos que deveria ser, talvez só na minha opinião, mas, enfim, na minha opinião, deveria ser um dos pilares para ver o desenvolvimento da população. Pô, a gente tem condição de dar um combustível aqui num preço baratinho? Vamos dar, porque isso vai desenvolver o país. E a mesma coisa é a questão da pesquisa. Assim, infelizmente, a gente vê hoje um cenário que a Petrobras, ela fala só em EIP, né? EIP, o que é EIP? É tirar petróleo e, se possível, vende logo esse petróleo, nem refina essa porcaria, porque, pô, se refinar vai dar dinheiro. Então, não. Manda logo para a China, deixa que os caras lá refinam, né? É o que a gente mais ouve falar, né? Dessa questão da Petrobras virar uma empresa de EIP. E que talvez isso acabe não desenvolvendo tanto, né? A questão da pesquisa é a questão do desenvolvimento do país, né? Falei de desenvolvimento, a questão de você prover um combustível barato para a gente ter uma cesta básica barata, beleza. A Petrobras pode fomentar também o seu de pesquisa, enfim, bancar a bolsa de estudo, enfim, para a galera começar a estudar, desenvolver tecnologia que pode servir tanto para a Petrobras quanto para outros setores do país, né? Então, assim, isso daí que tem que estar na nossa cabeça, entendeu? A Petrobras não é para dar dinheiro e dar dinheiro, a Petrobras fazendo tudo isso, trabalhando para o desenvolvimento, se ela tivesse uma política de preços justos para a população, entendeu? Que visasse desenvolvimento, investisse em pesquisa, além de pesquisa, né? Quantas vezes a gente via a Petrobras aí tinha, pô, time campeonato de peteca, aí tinha lá a Petrobras patrocinando, time de futebol, enfim, uma série de esportes olímpicos, entendeu? Isso daí não é simplesmente a Petrobras vai botar o nomezinho dela ali para aparecer na televisão, não, é o desenvolvimento de toda uma cadeia que está entranhada ali. Quer falar, Rosa? Tá, muda. É o desenvolvimento de toda uma cadeia que está de... É um investimento direto, mas que gera indiretamente outro tipo de desenvolvimento, né? Então, é fundamental, né? A gente ter essa visão que a Petrobras não pode ser uma empresa de simplesmente ganhar dinheiro com o petróleo e atendendo essas duas coisas, né? Tanto de... Essas duas coisas além de outras, né? Mas atender o desenvolvimento, né? Do país e fomentar a pesquisa também, enfim. Além do que o Roberto falou, é uma coisa que nós temos percebido que a Petrobras, ela... O Brasil em si, né? está indo na contramão do mundo, principalmente na parte energética e na parte de Petrobras. O mundo inteiro está reestatizando e o Brasil está sendo vendido para estatais de outros países. Isso mostra o quão antagônico isso é com a realidade, com o futuro. Eu enxergo que nós estamos vivendo hoje uma colonização moderna, que antigamente nós não tínhamos de informação, o povo vivia aqui e explorava tudo. Nós estamos vivendo isso novamente de uma forma moderna, porque se as estatais de outros países estão vindo aqui comprar a nossa riqueza, comprar a preço de... Aquela expressão bem pejorativa a preço de banana, isso mostra o quão errado nós estamos, o quão errado, qual é o caminho que nós estamos tomando nesse momento em que o Brasil precisa tanto da Petrobras e ela não tem entregue o que ela deveria estar entregando? É, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela ainda tem que ratificar essa venda, mas a gente tem visto que ela tem justamente um órgão governamental, então ela trabalha só mesmo para fazer a verificação final. Agora, o que a gente tem nesse processo todo é a transformação justamente também que se comenta muito de que as multinacionais, por exemplo, a gente tem aí um histórico da extração do petróleo no país que a Petrobras domina a tecnologia, então você vê que teve todo um investimento para essa tecnologia através justamente dos centros de pesquisas e eles vão simplesmente usar toda essa tecnologia criada no Brasil para poder só extrair e mandar para fora e a gente vai comprar isso refinado e vendendo as refinarias, então vai ficar uma situação bem complicada mesmo como vocês comentaram. Bom, vamos então agora à nossa agenda semanal. Estão acontecendo até o dia 3 de setembro as Assembleias para Eleição de Delegados à Plenária da FNP, vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro. Nessas Assembleias nas bases onde estão sendo discutidos também o turno de 12 horas, são nessas Assembleias que vão debater esse assunto juntamente com essa eleição dos delegados, né, Roberto? É, só fazendo um lembrete, que nem a gente falou disso semana passada, questão 12 horas, a gente mandou um ofício para a empresa, uma cartinha, solicitando alterações na minuta, né, e agora acho que na gravação hoje é dia 27 do 8, aqui são 5 e 20 agora na gravação e ainda não recebemos resposta da Petrobras em relação à proposta de alteração que a gente fez, ou seja, não tem negociação, por isso que eu falo, ah, a gente negocia não sei o que com o sindicato, coisa, responde não, entendeu? Fala, ó, não vamos, manda uma banana para o sindicato e responde não, a gente pode mandar banana de volta, né, até ouvido falar em banana, né, mas enfim, a gente pode xingar de volta, enfim, mas os caras nem respondem, então só para o pessoal ter uma ideia aí de como é essa pseudo negociação que acontece. E no dia 2, fiquem ligados, né, nas mídias aí do sindicato, da FNP, para acompanhar as atividades, porque vai ser o dia nacional do gás e preço justo, vão ser feitas várias mobilizações também, né, na base dos sindicatos filiados à FNP, e aqui no RJ a gente também já está organizando, então a gente deve estar divulgando aí já essa semana que vem, né, durante toda essa semana a partir já do dia 30, o que que a gente vai estar promovendo para esse dia 2, dia nacional do gás e preço justo. Chegamos então ao final aqui do nosso programa, eu vou convidar aqui os diretores para eles fazerem aí uma breve despedida de vocês, começando aí por você, Roberto, por favor. Primeiro, sempre, né, agradecer aí o pessoal que aguentou a gente até o final do programa, pedir sempre, né, para dar aquela divulgada, dar aquela compartilhada aí nos links, assim, a gente ainda está, eu sempre repito, eu vou fazer uma gravação e vou mandar para a Rosa, né, a gente ainda está em pandemia, a pandemia está baixando, tomei a segunda dose hoje, acho que a galera aí também deve ter tomado aí por perto, né, que a gente é todo portuário, então a gente tomou a segunda dose aí, assim, a gente tem perspectivas para um, eu ouço muito o Átila, né, o Átila falou que em novembro a gente vai estar mais tranquilo, eu estou confiando nisso, então, assim, vamos ter fé, vamos ter esperanças que está acabando aí, mas, assim, enquanto não acaba, aí voltando ao que eu estava falando, enquanto não acaba, essa é uma maneira do sindicato se comunicar, né, não tem muito jeito, a gente não pode fazer muito, muito ato presencial, a gente até fez lá no, no, no TAB, a gente abre umas exceções, né, o pessoal toma cuidado pra caramba lá, mas, enfim, pessoal, a minha exceção fica assim, tem pessoas que estão periclitantes, então, dramática, questão de desemprego, enfim, o pessoal acaba movimentando lá, mas, assim, quando a gente está podendo evitar, a gente está evitando, e essa é a maneira do sindicato estar presente aí na base, né. É verdade. Dantas? Queria dizer que foi mais um prazer estar participando do programa, é importante demais a gente discutir os temas do nosso sistema, né, e expor os problemas que muita gente não sabe, às vezes, que está tendo em outros terminais ou outros pontos de trabalho, como os terceirizados lá do TABG, e acho extremamente importante a gente discutir e informar a todos em relação ao que está acontecendo. Vitor, por favor, falou, pessoal, obrigado aí, espero ter novas oportunidades, hoje falei bem pouco, né, mas, em próxima oportunidade, vamos participar mais. Sim, começando é assim mesmo, viu, aí a gente vai, vai fazendo outras vezes e você vai chegando mais. Júnior, por favor. parece até jogador de futebol na entrevista em final do campo. Júnior. Jogador caro, jogador caro. passar aqui para o Júnior. É, agradecer a oportunidade, espero poder participar mais vezes e um abraço a todos aí. tá joia, eu vou me despedindo também aqui dos ouvintes, agradeço a audiência, agradeço a participação aqui dos diretores, foi um prazer estar com vocês aqui para mais um Giro Semanal, um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL